Junto com o início da vacinação de idosos de 85 a 89 anos, a capital paulista também vai imunizar moradores de rua acima de 60 anos. Reportagem de Beatriz Manfredini. A vacinação contra a Covid-19 de moradores de rua com 60 anos ou mais começa hoje na cidade de São Paulo. Ao tomar essa decisão, a Prefeitura da capital atendeu a uma solicitação do Ministério Público e da Defensoria Pública. A inclusão dos moradores de rua ocorre ao mesmo tempo em que a gestão Covas inicia uma nova etapa de vacinação, com aplicação da primeira dose em idosos de 85 a 89 anos. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz que a Prefeitura está organizada para iniciar a imunização. Todas essas pessoas, as regiões onde elas circulam, região por região, então é absolutamente organizada. A gente sabe aonde ir abordar, quem que a gente deve buscar acima de 60 anos. O prefeito e o secretário de saúde estiveram na inauguração do Hospital Municipal Brigadeiro, que começou a funcionar na tarde desta quinta-feira. O hospital, que conta com 100 leitos de enfermaria e 10 de UTI, inicialmente atenderá apenas casos de Covid-19. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o custo estimado da obra foi de 2 milhões de reais. Aqui foi um investimento de 2 milhões e dos... A construção do prédio, o prédio utilizado pela área administrativa da Secretaria de Saúde, e que agora vai ser mantido pela Organização Social, que cuida aqui da região, a um custeio mensal de 4 milhões e 800 mil reais. O Hospital Municipal Brigadeiro estava prometido para ser entregue no final do ano passado, mas sofreu atrasos e alterações. O local era ocupado pela parte administrativa da Secretaria da Saúde. No mês passado, a Prefeitura afirmou que o Ministério da Saúde tinha confiscado equipamentos para enviar ao Amazonas, por conta do colapso no sistema público de saúde, o que provocou atraso na liberação da unidade para o público. E aí